Os debates sobre as políticas públicas e sobre os eventos programados para o mês do idoso, a marcha de mulheres e a sua luta contra a violência, a história de uma artesã do Brick de Sábado. Tudo isso no Cidadania a partir de agora. Sejam todos muito bem-vindos. Entre os dias 21 de setembro e 20 de outubro, comemora-se em todo o mundo, mas especialmente aqui no município de Porto Alegre, o mês do idoso. Em todo o estado, esse período é marcado também por uma série de eventos que promovem uma reflexão sobre esta fase da vida. Atualmente, 13% da população brasileira tem mais de 60 anos. Esse assunto, começo do programa com os nossos convidados que estão aqui conosco, que estão nos privilegiando hoje, aqui no programa de hoje. Nós estamos recebendo André Canal, que é secretário adjunto de política para o idoso. Também está conosco o Leonildo, para idosos, melhor, e Leonildo Mariani, que é coordenador estadual de políticas públicas para o idoso, para os idosos também. Para a pessoa idosa. Para a pessoa idosa, que seria mais correto. Sejam bem-vindos aqui, é um prazer recebê-los no Cidadania. Prazer a todos nós, muito obrigado. A alegria é nossa. Deixa eu começar com a senhora Mariani. Com relação, assim, o que que mudou em termos das políticas públicas, no que que avançamos, como está hoje, assim, esse debate? Em nível estadual, até o senhor que já foi presidente do Conselho Estadual, do idoso? Sim. O que está acontecendo é uma conscientização bem maior do processo de envelhecimento. Nós estamos nos dando conta, os municípios estão se dando conta. Tem municípios onde quase 30% da população é de pessoas idosas. A maior fonte de renda do município é das pessoas idosas, da aposentadoria dessa gente. Então, essa conscientização, essa preocupação está se acentuando muito mais. Um trabalho que a gente vem fazendo no processo de interiorização da Secretaria Estadual da Justiça e dos Direitos Humanos, por determinação do secretário Facioli, que a gente busque, não o município vir para Porto Alegre, mas a gente ir ao município capacitando pessoas, motivando os municípios a criarem políticas públicas da pessoa idosa, não necessariamente ter secretaria. Nós temos dois municípios que têm secretaria da pessoa idosa hoje. Mas que pode desenvolver políticas. No município, lá perto de Santo Ângelo. Então, são só dois. Mas não precisa ter, agora precisa ter uma referência, que o gestor municipal tenha uma referência de atendimento para as pessoas idosas. Esta luta a gente vem fazendo no processo de interiorização. Está certo. Secretário, aqui no município é histórico, que se tem políticas públicas. Eu lembro de muitos anos, através da FASC, que se tem muito essa luta presente, principalmente incentivando que o idoso se socialize mais, que não se isole. Primeiro, o idoso, só para a gente deixar, a pessoa é considerada idosa a partir dos 60 ou 65 anos aqui no Brasil? A partir dos 60 anos. A partir dos 60 anos. E agora, como é que aqui no município de Porto Alegre, como tem sido essas políticas públicas? Porto Alegre hoje, ele tem um status de ser a capital do país com maior número de idosos. Então, hoje nós estamos, temos em Porto Alegre hoje, segundo o censo de 2010, 211 mil idosos. Então, hoje nós temos que trabalhar, fazer esse enfrentamento de políticas públicas. Porto Alegre sempre esteve na vanguarda dessas políticas, através da FASC, com seus grupos de idosos, só que hoje a necessidade, ela mudou, porque hoje nós temos uma população muito grande de idosos, que se exige políticas públicas, que nós viemos transformar a cidade, porque eu acho que o grande desafio dos grandes centros é transformá-las em uma cidade amiga desse idoso, onde ele possa circular, onde ele possa estar transitando. Então, passa por as questões de acessibilidade. Isso, acessibilidade, isso passa por questões de assistência. Então, hoje a gente precisa, é necessário se trabalhar o idoso de uma forma diferente de 20, 30 anos atrás. Hoje a gente tem que trabalhar numa outra ótica. E hoje Porto Alegre, ele vem exercendo isso. Qual a ótica é essa, que eu fico me perguntando, porque realmente nos últimos 10 anos houve uma modificação. E a gente tem, é um país que a gente tem que se preparar, porque é um país que está ficando velho, não é? Que as pessoas estão envelhecendo. Eu acho que... Como é que vocês que trabalham nessa área vêm isso? Eu acho que é na garantia de direitos. Na ótica de garantir os direitos da pessoa idosa. Nós temos uma lei de 2003, que é o Estatuto do Idoso, que é uma lei maravilhosa, mas ela precisa ser implementada. Então, a gente tem que trabalhar na ótica da garantia dos direitos. E ter a consciência de que o que nós estamos oferecendo para o idoso, para essa população, não é uma benécia. É um direito que esse idoso tem. Ele tem que ter o direito no posto de saúde, ele tem que ter o direito no transporte, ele tem que ter os seus direitos garantidos. Eu acho que nós temos que trabalhar nessa ótica, da garantia de direitos. É isso que nós precisamos. E isso passa pelo respeito, respeito ao idoso, isso passa na questão do orçamento. Nós não podemos falar de políticas públicas se nós não temos orçamento. Eu acho que a grande dificuldade que nós temos hoje é o orçamento. Mas nós temos uma população que está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo, nós temos alguns indicadores que não nos favorecem. Nós tivemos agora uma pesquisa a nível internacional que coloca o Brasil em 36º lugar, numa pesquisa em 96 países, num lugar para o idoso viver. Quando se refere a garantia de direitos financeiros, o Brasil fica em 13º lugar. Mas como lugar para o idoso viver, ele fica em 86º lugar. Nossa, certo. Qual é o primeiro lugar, por curiosidade? Suíça. Ah, bom, mas é isso, isso é para qualquer idade. Não, a gente pode pegar. Para a senhora que é o primeiro lugar. Não, claro, mas se a gente pegar e nessa pesquisa ela mostra que nós estamos atrás da Venezuela, que nós estamos atrás da Bolívia, isso nos preocupa como gestores, aí que eu digo que a ótica tem que ser na garantia de direitos. Eu acho importante, canal, desculpe, nesta nova ótica, nesta nova visão, eu sinto, os meus 71, de que nós estamos caminhando também, tomando uma consciência maior sobre um envelhecimento ativo. A busca de um envelhecimento ativo. Aquilo que o senhor dizia, a convivência, a busca de uma convivência para te sentir gente importante, amado, escutado, quer dizer, esta passagem, esta caminhada e esta consciência de que realmente nós estamos, então, buscando um envelhecimento ativo, buscando uma convivência e isso é importante, aí passa a acessibilidade, a senhora lembrava bem, passa por uma série de fatores, passa pelo financeiro, mas nesta nova consciência, eu acho que nesse sentido é importante e nos dá perspectiva de que nós podemos ter dias melhores em relação às pessoas idosas. Aumenta o número de idosos, mas podemos ter também uma atenção melhor e maior para as pessoas idosas. vai ter pressão, o próprio número de idosos vai pressionar Porto Alegre, tem que se dar conta de que esses duzentos e tantos mil porto-alegrenses ou que vivem em Porto Alegre hoje, construíram a história dessa cidade. O gestor público não pode se omitir, ele tem que ter consciência que no pequeno município, aquele cidadão foi importante na construção daquele município. Isso muda, porque é muito característico em municípios pequenos, essas pessoas e a sociedade, todo mundo se conhece, os municípios muito pequenos, mas como é que é discutida a questão com um Estado em que é tão diferente, nós temos lá na fronteira com a influência lá do Uruguai, influência da Argentina, lá no norte do Estado, na região da Serra, que prioridades que são dadas nesse sentido? É difícil de generalizar, dizer que existe, há uma diferença muito grande no tratamento dos municípios, exatamente, exatamente, de cultura, mas tem municípios pequenos, por exemplo, que a senhora diz que todos se conhecem, eles sabem o nome de todos os idosos, normalmente não tem nos municípios pequenos instituições de longa permanência, os antigos asilos, eles sabem que estão nas casas, eles sabem qual é o idoso que precisa de um atendimento especial das equipas de saúde da família, etc. E existem outros em que não é o mesmo atendimento, não estão preocupados nem em conselho municipal, nem em fundo municipal. Então, há uma disparidade de tratamento muito grande entre os municípios. Secretária, em termos de Porto Alegre, existem políticas diferenciadas no quesito saúde, no quesito até atividades de lazer, não sei, dentro do município? Porque eu estou vendo aqui que tem medição de pressão, consultas jurídicas, tem no dia primeiro de outubro, tem uma série de eventos, aliás, aqui nesse folder, aqui nesse livrinho, que vai ter, até deixa eu primeiro perguntar, onde é que o idoso pode, onde é que as pessoas podem conseguir aqui, para conseguir essa programação? Olha, essa programação vai estar disponível em todos os CRAs, todos os CRAs, que é o Centro de Referência de Assistência Social, nós vamos estar nos postos de saúde, na Secretaria do Idoso, que é ali na Rua dos Andradas, 1643, na Prefeitura de Porto Alegre, ali no Paço Municipal, nós vamos ter um posto ali de distribuição. Então, esse guia vai estar disponibilizado em toda a cidade, nas 17 regiões. A partir de hoje, nós já temos uma equipe na rua, já distribuindo, já nos pontos, onde o idoso, qualquer um, pode ter acesso a essa programação. Eu vi que vai desde o sarau musical, que está aparecendo aí, no sábado, dia 26, Machada Cultural, o Baile da Primavera, que ele é bem famoso já, né? E isso é que eu estava lendo, a questão da medição, da pressão arterial, consultas jurídicas, dentro nos postos de saúde, existe uma política especial para o tratamento do idoso? Hoje nós temos um fenômeno, assim, posso dizer isso, que precisa ser mais bem avaliado, que são os grupos de idosos. O impacto, a importância que esses grupos de idosos têm na vida do idoso é muito grande e é pouco estudado, porque esses grupos de idosos já vêm de muitos anos, do chá, da tarde, aquela coisa toda, só que ele hoje tem uma importância muito, muito grande na vida desse idoso. E o que a saúde percebeu? A saúde percebeu que deveria ter esses grupos de idosos dentro dos postos de saúde, dentro das UBS. E hoje nós temos vários postos de saúde que têm os grupos de idosos, onde são oferecidos esses serviços. Eles já são referenciados dentro desses postos. Já é quase como uma cidade pequena, como o senhor Maria está falando. É, nas 17 regiões. Então, esse idoso, ele já está referenciado naquele posto de saúde. Além de ter o CRAS, ele tem a referência dentro da saúde. Então, alguns serviços que nós vamos estar disponibilizando agora no mês do idoso, mas já faz parte da rotina desse idoso aqui em Porto Alegre, que essa rede, ela é muito forte nos postos de saúde e nos CRAS. Os eventos são abertos, são a maioria gratuitos? Todos que estão aí são abertos. E são gratuitos? São gratuitos. Eu vejo aqui, eu tenho baile, Vivendo e Aprendendo na Rua. Tem muito baile, tem bastante festa aqui. É, tem bastante festa. Mas eu quero saber mais coisas de vocês, tá? Eu quero falar com o senhor ainda sobre essa questão da idade dos 60, 65, outras questões culturais. Mas a gente vai saber daqui a pouquinho, tá? A gente vai saber daqui a pouquinho. Voltamos a falar sobre isso. Agora a gente vai fazer um brevíssimo intervalo e já voltamos com esse assunto aqui no programa. Historicamente, desde o começo do século XX, a luta organizada das mulheres pela igualdade de direitos vem ganhando espaço. E neste começo do século XXI, os salários baixos, a violência contra a mulher ainda estão na pauta desses movimentos. Você conhece a Marcha das Mulheres? A nossa comentarista de hoje fala sobre este assunto. A Marcha Mundial das Mulheres é um movimento permanente que luta todos os dias pelos direitos das mulheres. Nós nos organizamos em mais de 96 países em todo o mundo. Aqui no Brasil, nós estamos presentes em quase todos os estados brasileiros. Nós estamos em 22 estados aqui no Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul, nós nos organizamos em nível estadual e em nível municipal também. Nós temos uma característica de ser um movimento de estar nas ruas, um movimento irreverente e que traz para o nosso cotidiano as pautas que estão na nossa vida, sejam elas na rua ou dentro de casa. E neste ano de 2015, a partir do 8 de março até o dia 17 de outubro, nós estamos numa ação feminista internacional, onde cada país ou cada estado onde a marcha está organizada, nós fazemos uma ação de rua para dizer pelo que nós lutamos e pelo que nós nos indignamos. Aqui no Rio Grande do Sul, estaremos em Santana do Livramento, nos dias 26, 27 e 28 de setembro, onde nós queremos levar todas as mulheres que querem se indignar junto conosco contra o machismo, o sexismo, a lesbofobia e todas as formas de discriminação e opressão que as mulheres vivem todos os dias. E a nossa personagem de hoje no quadro Conte a Sua História é uma conhecida artesã do Brick de Sábado. Aspectos da nossa cultura, dos nossos costumes estão muito presentes no seu trabalho. Confira agora a história de vida, de trabalho de Nilce Coelho. Sou Nilce Coelho. Eu comecei com papel reciclado aqui no Brick há 11 anos e agora estou mais diversificada. Eu tenho ecobags, aventais, tudo com coisas do Rio Grande do Sul, com nossos símbolos. Comecei a fazer esse material e até hoje dá certo, porque vai para Canadá, Alemanha, Estados Unidos, França. O pessoal gosta de levar as ecobags e os aventais porque é tecido e não pesa. Porque se vai levar bloco, caderno, fica muito pesado na mala. Então eles levam essas coisas mais fáceis de carregar. Eu acho que o Brick de Sábado, ele tem bastante artesanato. E eu gosto de vir porque eu faço terapia e ganho dinheiro. Adoro conversar. Eu converso muito. Eu faço... Eu tenho uma amiga minha que dizia que eu fazia... Eu conheço a pessoa e já faço amigo de infância. Já fico amiga de infância. Então as pessoas vêm me visitar, ficam aqui conversando comigo e fazendo amizade. E eu acho isso muito legal. Que o uso do celular é um perigo ao volante, todo mundo já sabe. Mas infelizmente os acidentes provocados pela distração de motoristas no telefone ainda é constante. Acompanhe a reportagem da TV Cachoeira. Em qualquer lugar que se vá, já faz parte da cena urbana. Pessoas andando e carregando o celular, ouvindo música, falando ao celular. Uma pesquisa da União Internacional de Telecomunicações garante que até o final deste ano, em todo o planeta, serão 7 bilhões de aparelhos em uso, representando 96% dos habitantes do mundo. Novas tecnologias que surgem a cada dia e a expansão do uso da internet em celulares, que deve crescer 26% em países emergentes, como o Brasil, tornaram o aparelho quase que um gênero de primeira necessidade, usado em todos os lugares, inclusive ao volante. Observando o vai e vem do trânsito, nota-se com frequência motoristas cometendo infrações como, por exemplo, falta do uso do cinto de segurança. Já condutores falando ao celular não são tão habituais, mas mesmo assim, quando abordados, muitos deles admitem que cometem a infração. Sim, já. Já aconteceu, já. Não, nunca. É? Não, tem que se dar o exemplo. É? Não, não. Já usei. E o que que acha disso? Errado. É? Errado. Errado. E andar sem o cinto? Também é errado. É que eu sou vendedor, né? Eu paro de quadra em quadra, daí não tem como usar. Quase sempre. Porque eu viajo na estrada e o pessoal me liga e eu tô atendendo sempre. Isso é certo? É questão de negócio. Não, não é certo, mas é que a gente não pode estar perdendo negócio, né? É? É. E a vida, como é que fica? A gente cuida bastante, né? Que o uso do celular no volante tá propício a causar um acidente, né? Então não basta apenas autuar e a pessoa continuar falando no celular. Então tem que orientar o porquê que ele tá sendo autuado e fazer com que pare aquela infração ali. Em cidades de pequeno e médio porte, essa estratégia educativa ainda pode ser aplicada pelas autoridades de trânsito. E mesmo assim, cerca de 40% das autuações são pelo uso do celular ao volante. A legislação prevê para essa infração multa de R$ 85,00 e menos quatro pontos na carteira. Educar e criar desde cedo nas crianças a consciência de que um trânsito seguro é possível tem sido o objetivo do projeto Educando para o Trânsito. Esse coordenador de trânsito explica que o sucesso da ideia motivou a expansão do projeto também para jovens e adultos. E nessas oportunidades, o uso do celular sempre é uma das pautas mais discutidas. A tendência é que cada vez que eles têm uma oportunidade é usar o celular. Tem toda uma preparação pedagógica em cima desse trabalho e a gente leva fatos, imagens para os jovens tomar essa consciência e causa efeito. Eles percebem daí porque às vezes não para para pensar a sua atitude, não para para pensar o que a sua atitude pode ocasionar lá no trânsito. No momento que eles têm a informação que aquilo ali pode causar, pode custar a vida dele ou de uma outra pessoa, tem uma conscientização sim. E no programa de hoje nós estamos debatendo as políticas públicas para o idoso aqui em Porto Alegre, em todo o estado. O idoso que tem um mês dedicado à reflexão e também há muitas atividades aqui, são mais de 100 atividades só em Porto Alegre. Nós vamos falar um pouquinho mais agora. Nós estamos recebendo o André Canal, que é o secretário adjunto de Políticas Públicas para Pessoa Idosa, corrigindo agora bem o nome. E Leonildo Mariani, que é o coordenador estadual de Políticas Públicas para Pessoas Idosas. Pessoas idosas por quê? A maioria são... é composta de mulheres? Sim, porque a maioria são mulheres. Os homens são minoria nisso também? É. Hoje, por exemplo, a gaúcha nasce para viver sete anos mais do que o gaúcho. E das pessoas com mais de 80 anos, 85% são mulheres. Então, fica meio ruim dizer idoso na mentalidade machista, especialmente nossa. Então, a pessoa idosa é mais geral e mais justo usar essa expressão. Vocês acham que devido a longevidade, melhor, não conseguia sair, mas que as pessoas estão vivendo mais e por isso possa se mexer um pouco nesse registro aí de que 60, que passe de 60 para 65 anos ou mude um pouco esse aspecto de se considerar alguém idoso? Ou isso não faz a menor diferença? Olha, quando foi instituído a lei que determinou que 60 anos seria a idade... Porque tem a ver estudos da Organização Mundial da Saúde, né? Nós vivemos em outro momento. Então, hoje a gente vê pessoas com 60 anos produzindo plenamente. Então, existe uma discussão até no Congresso em relação a isso. Eu acho que isso vai ter que entrar como pauta política, ela vai ter que ser discutida. Vai ter que haver esse enfrentamento. Porque hoje a aposentadoria compulsória também é uma questão que precisa ser rediscutida. Que hoje uma pessoa com 75 anos, 70 anos, nós temos que mandar ela para casa. Nós temos um caso muito típico aqui em Porto Alegre, que é o delegado do idoso, o doutor Antônio Machado. Ele se beneficiou, entrou com o processo para poder permanecer trabalhando. E ele completa 70 anos agora em janeiro. E é um homem que está produzindo, trabalha muito e ele vai ter que ir para casa. Então, a gente precisa rediscutir isso, ver que hoje realmente... Inclusive da sabedoria, inclusive de tudo que essa pessoa tem que nos oferecer ainda, né? Sim, sim. E para socializar, como o senhor falou. O envelhecimento ativo. Agora, eu questiono isso por enquanto. Hoje a minha posição é lutar para que permaneçam os 60 anos. Mas eu classificaria, já vi inclusive comentários, três categorias de idosos. Os idosos, de 60 até os 80, os idosos mais idosos, de 80 a 90 e os idosos bem idosos, acima de 90. Então, eu quero me considerar idoso, bem idoso, assim, com qualidade de vida. Eu acho que o importante hoje é a luta, é a busca, inclusive da gente, do senhor como gestor, da gente como gestor, a luta por envelhecer com qualidade de vida, com qualidade de vida. E como nós temos 99% das pessoas idosas nas famílias, e a lei é sábia quando diz, tanto a lei 8.842, de 94, que o Estatuto manteve, o Estatuto do Idoso, a lei 10.741, não anulou a lei, manteve vigindo a lei 8.842, de 1994, onde está a política do idoso. E nessa política do idoso, o primeiro princípio, no artigo 3º, por exemplo, do Estatuto, é que compete à família, à sociedade e ao Estado. Por isso, nós não temos praticamente instituições municipais, estaduais ou nacionais, instituições de longa permanência. Não temos 99% das pessoas idosas estão envelhecendo nas famílias ou abandonadas por elas. Mas para chegar a essa segunda fase, até a terceira fase que o senhor está falando, precisamos de muitas políticas públicas de prevenção e de qualidade, para ter a qualidade de vida e de prevenção a doenças, né? Eu não sei como é que isso tem... Hoje, hoje, sim. As pessoas têm que manter a qualidade, a saúde, acima de tudo. É, essa lei, ela foi sancionada agora pela presidenta em dezembro do ano passado, a lei do envelhecimento ativo. Voltando à questão dos 60 anos, doutor Mariane, hoje o que determina que nós somos idosos é uma burocracia de cartório. Você chegou aos 60 anos e ela diz que você é idoso. Mas eu digo assim, numa questão hoje produtiva, que nós estamos trabalhando. A gente, claro que a gente não pode pegar aquele idoso que vive lá no campo, tá? Eu acho que deveria ter essa questão... Sim, isso é que o doutor Mariane... Diferente, né? A questão do idoso lá do campo, de aposentadorias diferentes. Mas a gente sabe que hoje o idoso cada vez mais vai produzir, está produzindo, ele faz parte dessa cadeia. E tem muitos idosos que sustentam, que são os responsáveis pelo sustento da família. Pelo sustento da família. E isso é muito importante, porque o dinheiro que esse idoso, ele recebe, hoje, claro que envelhecer no Brasil hoje é muito melhor do que há 20, 30 anos atrás. Depois da política do SUS, né? Da saúde. E depois do BPC, do benefício de prestação continuada, hoje os idosos, ele tem uma condição de sobreviver, ele tem um salário. Antes não tinha isso. Agora, vamos lá, assim. Dia 1º de outubro é o Dia Internacional do Idoso. O que tem de eventos? Existe alguma concentração de eventos para esse dia? No caso da Secretaria Estadual? Nós, os municípios, muitos deles ou todos eles, cada um tem a sua atividade. Caxias do Sul, por exemplo, tem uma grande atividade programada para esse dia. Mas a Secretaria vai organizar um aqui? Aqui no Estado, nós estamos comemorando este dia, digamos assim, através de uma reunião do trabalho. Unindo todas as secretarias para cada uma apresentar para outra o que ela está fazendo na área da pessoa idosa e o que ela pretende fazer para construirmos realmente uma política pública do Estado do Rio Grande do Sul para a pessoa idosa. Que seja uma união de esforços, uma canalização de atividades de não concorrência. E a gente está fazendo um trabalho de interiorização também muito forte, no sentido de assessorar os municípios para criarem conselhos municipais, para fomentarem os que estão desativados e para criarem fundos municipais da pessoa idosa. O Estado criou em 2013 a lei e este ano já começou a aplicar recursos no fundo estadual da pessoa idosa, que Porto Alegre tem uma boa grana. E assim como tem o Fundo Criança, tem o Fundo... Só para finalizar, assim, e aqui no município, secretário, então, tem a caminhada, que vemos, o senhor salienta, assim, quem quiser pegar... O panfleto pode ser pego, esse livrinho pode ser pego em... Nós já sentimos nos CRAS, nos CRES, na Prefeitura. Eu destaco o dia 28 de setembro, que nós vamos ter a caminhada ali, a concentração vai ser na Praça da Alfândega, a partir das 13 horas, e nós vamos estar saindo em direção ao passo municipal, onde nós vamos estar dando a abertura oficial do mês do idoso, que, como tu mesmo disseste, tem mais de 100 atividades. Então, nós destacamos essa abertura, que o ano passado nós reunimos 2 mil pessoas no centro de Porto Alegre, nessa caminhada, na abertura do mês do idoso. Então, dia 28, a partir das 13 horas, ali na Praça da Alfândega. Claro, então, além dos eventos, então, de reflexão, de debate, que foi um pouco o que a gente fez aqui, tem que fazer com alegria, porque é uma fase que também tem que se comemorar. E aqui, o que eu falei, tem muitas atividades, tem música, tem oficina de arte e crochê, convivência, tem bastante bailes aqui. Só pegar essa programação. Muito obrigada pela vinda de vocês hoje aqui, parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Que seja um sucesso aí todo o evento. E o Cidadania termina aqui. Nós agradecemos, é claro, a sua audiência. Tchau e até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.